Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas Tudo isso não tem valor, sem ter você Sem você, nem o som da mais linda melodia Nem os versos dessa canção irão valer Nem o perfume de todas as rosas É igual a doce presença do teu amor O amor estava aqui, mas eu nunca saberia Do que um dia se revelou quando te vi Nem o perfume de todas as rosas É igual a doce presença do teu amor O amor estava aqui, mas eu nunca saberia Do que um dia se revelou quando te vi Do que um dia se revelou quando te vi Não sei se revelou quando te vi Não sei se revelou quando te vi